A academia convencional, tomando um café com o dono da academia, e ele olhou se era o domingo. Ele olhou e viu que todos os alunos no domingo eram alunos dele. Todo mundo que estava na academia treinando era aluno dele. Daí ele pegou e comentou com o cara, com o dono da academia, e falou assim, olha que legal, todo mundo que está aqui treinando é meu aluno. Aí o cara falou assim pra ele, pode falar um negócio? Subiu com ele, numa sala, abriu uma gajeta assim com um calhamaço de papel desse tamanho. Tirou e falou assim, olha, eu adoro a paixão que você tem, mas eu vou te falar um negócio. E eu odeio seus alunos. Falou pra ele. Os alunos que eu amo são esses aqui, olha. Esse calhamaço de papel era gente que paga, que pagou, e nunca lá foi nem tirar a carteirinha dele. Que ele tinha que usar uma carteirinha pra entrar na academia. E foi nesse dia que ele resolveu abrir o box de CrossFit. Porque ele entendeu que o que ele fazia não era isso. Ele não queria estar dentro desse mercado, aí ele parou de dar aula nas academias e foi pra casa, e montou uma academia na casa dele, e aí foi onde tudo começou. A gente tá aqui hoje reunido porque ele começou a fazer isso, e aí ele publicava os treinos num site. Lá em 2000, era uma tela azul com um treino no meio do site. Só isso. Porque os caras já faziam a aula dele, faziam o treino dele, em vários lugares da cidade. Eles não queriam ir até ele pra treinar, eles queriam só o treino. Então os caras pegavam o treino e treinavam onde tava. E foram os próprios clientes dele que falaram pra ele do site, que montaram o site, que é a história, até que eles ajudaram a escolher o nome e tal. E aí passaram 4, 5 anos, os policiais foram lá, atrás desse site, de quem é que punha esses treinos no ar. E aí eles descobriram, o cara, o Coutinho Glesman, ele falou que ele ia fazer uma certificação com você, que ele ia aplicar esse treino aí. E ele falou, não, não tem certificação não. E aí os caras criaram a certificação ali, ele participou desse processo, ajudou, e aí nasceu o Level 1, nasceu o departamento de treinamento, e a coisa começou a tomar forma. E ele, só curiosidade, as academias, as primeiras, elas se chamam West, CrossFit North, CrossFit South, que é Norte, Sul, Leste. Ele achava que ia ter 5 academias no mundo, nos Estados Unidos. Ele achava que era uma do Norte, uma do Sul, uma do Leste, uma do Oeste, e a dele acabou. E aí hoje são 13 mil academias afiliadas ao carro. Essa pirâmide, é óbvio que ela faz uma luzana, a pirâmide do desenvolvimento teórico de um atleta, que eu imagino que todos vocês saibam, que na base dessa outra pirâmide está o quê? A nutrição. Que é a coisa mais importante. Se você tiver um atleta, se você quiser melhorar esse atleta, a primeira coisa que você deveria fazer, saber como é que ele está se alimentando. Essa deveria ser a sua primeira mudança antes de querer fazer um treino a mais, treinar, fazer um exercício de, sei lá, uma preparação física diferente, a primeira coisa que você poderia atacar seria a nutrição. E aqui o que eu estou te falando é o seu negócio, o principal fator do seu negócio é a comunidade que você pode criar. Isso é onde eu gostaria de sugerir que você focasse a sua energia. Se você já tem feito isso, parabéns. Eu vou tentar te dar aqui ferramentas para você conseguir, vamos dizer, criar uma comunidade legal que é algo bem difícil de definir. E depois de alguns anos já atuando, hoje eu consigo ver que as pessoas, eu acho, nesse mundo de hoje, de celular, Instagram e mídia social, que está todo mundo com hernia no pescoço de tanto ficar assim, a galera precisa mais de uma conexão verdadeira, de olhar no olho, de complementar, de ver o ser humano, do que de emagrecer ou de ficar forte, de treinar. Eu não entrei no crossfit inteiro nessa noção e até pouco tempo atrás eu não tinha, mas hoje eu acho que o que a gente pode proporcionar para essas pessoas, nesse sentido de conexões verdadeiras, é mais importante do que o resultado de qualquer um do treino que a gente pode dar. E se você entender que você está nesse negócio, mostrar para a gente como que a confiança é acumulada em um relacionamento. Imagina uma conta bancária, bem simples, para você ter uma conta bancária saudável, você precisa fazer mais depósito ou retirar? Você precisa, obviamente, estar colocando mais dinheiro nela do que tirando, porque senão ela vai ficar no vermelho. É a mesma coisa aqui. E eu, antes de ter a oportunidade de ver esse cara falar isso para mim a primeira vez, eu era extremamente técnico. a minha equipe eu montei e eu, desde o primeiro dia, eu treinava os caras só posição, movimento, eu era extremamente enjoado com a técnica e eu ficava falando para os meus professores que eles tinham que atender bem os meus alunos. Era esse o meu discurso. Eu falava de atendimento e eu era extremamente técnico. E na hora da minha aula, eu era muito ríspido com os alunos, porque eu estava, a minha intenção era boa, eu queria ajudar, mas eu queria entregar tudo de uma vez. Eu queria entregar tudo para todo mundo e aí numa aula que você tem um monte de gente com um monte de coisa, cada movimento tinha tanta coisa para ensinar e eu queria ensinar tudo. E aí às vezes eu era impaciente, eu era meio grosseiro com as pessoas, até eu entender que, caraca, esse comportamento não cabe no meu negócio. E isso mudou o meu negócio em números. Eu tinha, sei lá, vou falar em percentual, percentual. Meu negócio mudou, eu aumentei 50% o número de alunos que eu tinha do dia que eu comecei a focar só em construir relacionamento. Não que eu esqueça os movimentos, não estou falando isso de jeito nenhum, a gente tem que saber tudo e a gente tem que saber como onde performa, se corrigir em várias formas, isso é outra história. mas quando eu mudei, quando eu entendi que não cabia alguns desses comportamentos que isso eram retiradas dessa contracorrente emocional, meu negócio deslanchou, mudou de patamar. A primeira vez eu me imaginei, pensando no meu comportamento, eu era mestre de interromper as pessoas. Na hora que alguém estava falando comigo, eu ainda tenho que me policiar muito, mas na hora que alguém estava falando comigo, eu já começava a pensar no que eu ia falar e acabou. Aí acabou. Você começa a pensar no que você vai falar depois e você já intromete, você já interrompe. Então, ouvir sinceramente, simplesmente, você dá seu ouvido para o cara. É um exercício que eu falo com os meus professores. Escolhe, bem objetivo, uma pessoa na aula que você não conhece, você não... Isso aqui, Matheus, tudo bom? Eu acabei de abrir uma contracorrente emocional com ele. Acabei de abrir. Falo para o meu professor, vai abrir uma contracorrente com alguém que você não abriu, vai fazer um depósito. Só pergunta para ele qualquer coisa, dá cinco minutos do seu tempo, seu ouvido para ele. Só isso, mais nada. Depois da aula, um aluno. Se ele fizer isso com um aluno em um mês, ele fez isso com a academia inteira, praticamente. Se ele escolher um aluno, cinco meses na semana, sei lá, cinco... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, é um exercício material novinho, ir em um estabelecimento e ter um banheiro limpo, ter um equipamento, ter um piso cheiroso, limpo, pelo menos, asseado. Todo mundo gostaria de treinar assim. Então, se coloca no lugar do cliente e tenta conduzir o seu negócio para ele. Isso é um grande depósito que você pode fazer. Em pequenas coisas. Não é isso de propósito. Vocês estão ouvindo, né? Mas sim, às vezes é. Às vezes é. Hoje mesmo eu contei errado ali, olha. Era o meu de 24. Confundiu minha cabeça. Eu contei errado. O que eu contei? Mas, apelar para o motivo de falar de alguém que não está lá. Por exemplo, falando que o cara rouba, fulano rouba, não sei o quê. Naquele momento, você como líder da sua comunidade, você não falar mal do cara não é o que um líder deveria fazer. Não falar mal do cara é obrigação de quem não está presente. Isso é só sua obrigação. Um bom líder, ele deveria defender o que não está lá. E por mais que isso possa parecer algo que seja um embate, o que você vai estar falando para esse cara é, vamos dizer, na situação, os dois aqui conversando, falando de alguém que não está. E o chefe falou, vamos falar dele não. na hora que ele estiver aqui, a gente conversa com ele. Por mais que os dois possam às vezes achar ruim ali na hora, o que eles vão ter dessa situação é, se um dia alguém estiver falando mal de mim e eu não estiver aqui, ele vai me defender. É isso que você está fazendo. Então, isso é um depósito que você pode fazer para construir uma comunidade só. São alguns exemplos. está cansadão, três carrinhos para puxar as malas, você voltou lá de Miami cheio de malas, cheio de compra. Daí você, não tem ninguém para te multar, você deixou os carrinhos tudo ali, você pegou o carrinho lá onde ele tinha que ficar, foi até seu carro e aí você fala, pô, vou deixar esses carrinhos aqui mesmo porque ninguém vai ver, isso não vai dar nada e aí você não vai ser pego, você não vai, ninguém vai te fazer nada por isso. Numa vida de integridade onde você está fazendo a coisa certa, independente de quão difícil seja, você volta lá, guarda o carrinho e depois você vai embora para casa. Não importa, você está voltando de 30 horas de viagem, é a coisa certa que você deveria fazer. Se você viver essa vida, isso é o maior depósito que você pode fazer para construir a sua comunidade. dentro de uma aula é você pegar seu celular para trocar uma música, sei lá, e ver a mensagem que você estava esperando e não ler porque aquele tempo não é para isso, aquele tempo você está lá para os seus clientes, não é para ler uma mensagem no celular. Então você vai lá trocar a música e volta da aula, volta a dedicar o seu tempo para os clientes. Isso é viver uma vida de integridade. Quando o aluno mais chato da sua academia, que eu tenho certeza que você tem esse cara lá, quando esse cara fica no seu pé falando, e, 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 não sei o que, eu te questionando no meio da aula e você ignora ele. Você simplesmente ignora, porque esse é o fácil de se fazer. Esse cara só quer a sua atenção. O que é o certo e difícil de fazer é você ir lá e dar a sua atenção, porque esse cara só é carente, o aluno chato, ele só quer a sua atenção, mais nada. Se você der um pouquinho da sua atenção para ele, ele vai ficar satisfeito. mas é muito mais fácil a gente ignorar. Tem aquele dinheiro que vai ter alguém para atender ele em tal horário. Você vendeu isso para ele na ideia e na hora que ele chega lá para fazer o pedido por uma desorganização sua, não tem um cara lá para atender ele, isso é quebrar uma promessa. Então, honrar os compromissos que a gente faz é um grande depósito. Se você falar que vai acompanhar os caras em uma competição que vai fazer isso que vai fazer aquilo, você faz. Se você fala que seu programa de fundamentos vai fazer isso, isso e aquilo, você garante que você vai oferecer. Isso é um depósito, você honrar o compromisso. Deixa ele para lá. Num aula onde você está pensando em um milhão de coisas ao mesmo tempo, você está querendo entregar tudo para os caras, você vai tratando as pessoas meio sem muita cordialidade. Tomar cuidado com isso. Esse comportamento que eu tinha era intimidador o jeito que eu falava com as pessoas. Sabe quando você fala? Tipo assim, você fala, mas no fundo você está pensando assim, puta que pariu, como você não entendeu isso ainda, velho? É só fazer isso aqui, ó. Mas você pode estar falando o que for. A mensagem que o cara está entendendo é essa. todo mundo concordando. Isso é intimidar. Cara, imagina você. Escuta. Escuta sem pensar no que você vai falar depois. Só escuta o cara, absorve o que ele está te falando. Isso é um grande depósito que você pode fazer. Você imagina que a maioria aqui, como eu, o, vamos dizer, licenciado de registro, o cara que assinou lá com a CrossFit, dá aula, mas vocês têm vários professores. E na maioria das vezes, eu, por exemplo, eu estou na mão dos meus professores. que por muito tempo eu ainda dava aula sete horas da manhã todo dia. Mas hoje em dia, praticamente, eu não dou nem aula. Então, meu negócio está totalmente na mão do cara, dos professores. O negócio de você está na mão dos seus treinadores, porque é o produto que você vende. quem entrega o seu produto é o treinador. E é o treinador que forma a comunidade. É isso que eu queria que vocês entendessem. Então, aí entra um aprendizado com o meu erro. Porque eu sou mestre, mestre de fazer merda. Isso tudo que eu falei da conta corrente bancária emocional, você tem que fazer com o seu treinador. Mais do que com o seu membro da sua comunidade, porque com ele eu sei que você já tem mais dedo. Mas com os caras mais próximos, às vezes a gente esculacha mais, falta. Toda essa dica que eu te dei de depósito e retirada, você tem que fazer com os seus treinadores. Você tem que fazer com todo mundo também, claro, mas você tem que tratar eles com a mesma cordialidade, igual se fosse filho. Igualzinho se fosse seu filho. Então, pensem nisso. O treinador de CrossFit respondeu quer três vezes. Quer, quer, quer. Eu arrumei alguns significados da palavra quer. Cuidado, carinho, atenção. Então, aquelas áreas, a gente tem seis áreas que eu vou chegar ali daqui a pouco. São as áreas de um treinador eficaz que a gente fala lá no level 2. Eu imagino, espero que vocês saibam qual é, mas de todas elas, a característica mais importante de um treinador é se preocupar de verdade com as pessoas. Então, hoje eu, Ricardo, eu penso para contratar alguém para trabalhar comigo muito antes de saber o que ele sabe sobre movimento. Eu não estou nem aí na real para o que ele sabe de movimento ou não, porque isso aí a gente consegue treinar, ensinar. Eu vou buscar alguém para trabalhar comigo que eu acredito seja uma boa pessoa. Mas você pega uma boa pessoa transformando em um bom treinador. Mas você não consegue transformar um cara que não é uma boa pessoa, que não tem os valores que acredita em uma boa pessoa. Então, fica essa dica aí. é mais a presença do cara, falar, ser ouvido, tem outras coisas relacionadas a isso, mas a atitude, essa aqui, essa é a quinta característica dele, presença e atitude. para mim, é a mais importante porque eu acho que é a mais importante para o seu negócio, se eu pudesse falar assim. É a menos treinável e a mais importante para o seu negócio. Todas elas têm uma importância igual, vamos dizer assim, mas se você for pensar no seu business, você tem que contratar um cara com a atitude certa e um cara com a presença boa vai te ajudar demais no seu negócio. Então, não precisa falar para ele o que isso pode causar naquele momento, não. depois da aula você dá a missão para ele o que você quiser, mostra o que você sabe, mas na hora da correção, no meio da loucura ali, já começa com a bunda para trás. É isso. Dá ação para o cara, fala o que você espera. E a dica ruim é aquela que você fica repetindo o tempo inteiro. Falou, não deu conta, mostra. Não deu conta, vai lá e encosta no cara, se você não causou a mudança, mas muda a sua abordagem em relação ao problema ou à falta. A obrigação como treinador é motivar esse cara. Esse cara tem obrigação nenhuma de estar motivado. É sua obrigação saber como se relacionar com cada um e como motivar cada um. Então, isso envolve você conhecer um pouco o cara para saber como é que você vai ter que lidar com ele e como você vai conseguir motivar aquele cara. E a gente faz como se fosse um aquecimento individual. A gente deixa a aula começar alguns minutos atrasado. Para a galera poder ficar conversando de boa, para o professor, naquele momento, ele tem que estar disponível na sala de aula. Ele não tem que estar lá lanchando. Ele tem que estar lá disponível para cumprimentar os alunos, para criar esses vínculos, para saber que o Dan aqui tem uma limitação no tendão, no calcânio dele, eu vou passar uma liberação miofacial ali, ou que tem um overhead squat para o cara ali e eu vou passar uma liberação de torácica e ser individual. Não é um comando para todo mundo. É uma coisa que eu vou fazer individualmente. É a hora que eu tenho a oportunidade de olhar o olho de cada um, cumprimentar, e vou dar esses comandos. Então, o principal objetivo desse é mesmo o social. E a galera, no final de uma aula, entrar e se conectar com o começo da outra aula. Então, esse é um exemplo que eu faço lá para privilegiar a comunidade. Depois, a gente faz um aquecimento geral e anúncios. Eu deixei o anúncio ali que é um lugar que eu acho que, na verdade, eu acho que isso é a coisa que a gente mais pode melhorar. Estou falando por mim. Que a gente é péssimo com anúncios. Meu Deus, a gente é péssimo com comunicar os eventos da academia ou tudo que está acontecendo na academia. Não sei como é que vocês são na sua. Se vocês estão craques ali, se tiver minha ajuda, porque lá eu tenho uma dificuldade grande. mas está ali. Tem que rolar um anúncio ou esse anúncio pode ser em alguns momentos diferentes. Falar de algumas coisas que estão acontecendo na comunidade. Trabalho direcionado e aquecimento específico que pode ter, pode não ter, pode durar nada ou pode durar 20 minutos, depende do dia. Depois tem o briefing do ódio. Briefing do ódio, na hora de você explicar um treino para a galera, tem tanta coisa que vocês deveriam falar para eles e eu aprendi agora há pouco tempo mais coisas ainda que eu já sabia nesse curso de lesson planning que eu aconselho muito vocês fazerem. Uma das coisas que eu aprendi nesse curso é que a gente pode demonstrar, a gente deve na real, demonstrar os movimentos do briefing do ódio. Quantas vezes na sua aula você já teve alguém te perguntando o que é esse mesmo, professor? O que é um negócio que você acha que todo mundo sabe? Sei lá, burpe. E o cara vai no meio da aula e te perguntar o que é burpe mesmo? Se você gastasse um segundo demonstrando na hora do briefing do ódio ali você não precisaria perder tempo com essa pergunta. Então, um exemplo de coisas, mas um negócio que eles terem na cabeça. A explicação do treino ela tem que ser além do quadro branco. Você tem que falar uma coisa para o cara que não está escrito ali. Porque, cara, pelo amor de Deus, todo mundo com conta de ler. Todo mundo na sua academia paga a sua mensalidade e consegue ler o quadro. Você não precisa ler duas vezes para ele. Você tem que falar para ele a duração do estímulo. O que é? O que está por trás? A carga? Quantas repetições tem que dar para fazer com essa carga? Ou esse movimento ginástico aqui, o grau de complexidade dele é você fazer quantas repetições? Porque isso vai te dar um ajuste ideal no entrando. Então, falar para ele uma meta de tempo, falar para ele uma meta de quantos rounds ou quanto o primeiro round aí você vai tentar manter, sei lá. e aí quanto mais propriedade você tiver, quanto mais entendimento você tiver do estímulo, melhor vai ser. Melhor você vai conseguir fazer esse mundo. Depois entra o WOD. Ah, antes do WOD, a gente, eu aprendi agora, porque depois de 2015 eu voltei lá no New England e fiz uma imersão com ele lá, com o Ben Berger. e uma coisa que eu achei muito massa que eles faziam lá é sempre, toda vez, depois do briefing eles dão um practice round. Eles fazem um round de prática do treino. Lá nunca tem dois treinos na mesma aula, não tem duas partes, a aula é sempre uma coisa só. Então, eles saem assim bem, preparam bem para o treino, vai lá, se destrói, faz um bom treino. E eles sempre fazem esse round, eu achei isso muito legal. Não é sempre que eu faço, os alunos tem vezes que eles reclamam assim, se estruturar o aquecimento ele pode caber muito bem e o aluno vai achar bom, mas dependendo se ele já fez, aqueceu demais a mesma coisa, se vai até ter que fazer de novo, já tem que ter a medida certa, sabe? Mas é muito bom para a galera poder testar a logística, você passa um round com poucas reflexões só para a galera ver para onde é que eles vão mandar, o material, conferir se está faltando alguma coisa e depois você dá um intervalo para o banheiro. Ô, mulherada, vai agradecer muito. um intervalo para o banheiro antes de soltar o treino. Isso faz a experiência do cara ser muito melhor. Então, planeja isso na sua aula, coloca no planejamento esses intervalos que você vai se dar bem. Você vai ver. São algumas dicas aí. E na hora do workout, turma, aí é a hora de você, no mínimo, você tem que falar o nome do cara uma vez. no mínimo, no treino, numa aula inteira, o cara tem que escutar de você uma instrução e um feedback. No mínimo. Isso é a sua habilidade de iniciar um grupo de pessoas. Se você é o final da aula, todo treinador deveria, ao final de uma aula, fazer uma análise sincera do que você conseguiu entregar. E se você vê que você não conseguiu olhar no olho de todo mundo que estava na sua aula e falar pelo menos uma instrução e dar um feedback, você está atendendo mais gente do que você deveria. Numa aula com 40 pessoas, ninguém vai conseguir dar a aula de atenção para os 40. Mas se você tiver três caras na aula, você consegue. Só que você tem que estar organizado. Você tem que estar trabalhando em equipe para fazer isso dar certo. Então, isso envolve treinamento e você ter no mínimo uma consciência que isso é importante. Depois do ódio, é a hora que eu pelo menos gosto de cumprimentar cada um, ter um momento que você pega na mão do cara, olha no olho dele e agradece o esforço que ele fez. Isso eu acho que é crucial. Eu acho que é uma falha quando a gente termina uma aula. Primeiro, é errado terminar uma aula e acabar na outra. Isso acontece demais porque a aula é muito cheia, normalmente. Vive a aula, as visitas que eu faço e eu vou treinar, é muita coisa para caber dentro de uma hora só. A gente pode falar mais sobre isso depois, mas eu acho que é demais. Isso vai encabalando uma aula na outra e aí você não tem como fazer um pós-bode legal, você não consegue fazer um fechamento com a turma, que seja um alongamento, cumprimentar no mínimo as pessoas, sabe? Acho que isso é muito importante estar planejado no seu plano de aula. é um ex-fuzileiro naval americano lá, muito, muito foda, treinador muito massa. E ele falou para mim assim, você pode fazer qualquer coisa que você quiser como treinador, desde que você tenha um burquinho para fazer do jeito que você está fazendo. Então, depois de uma palestra, ele chegou e me perguntou, ao invés de me falar qualquer coisa, ele perguntou assim, por que você apagou aquele negócio quando você está aqui? Você deu uma palestra e depois você apagou. Por que você fez isso? E aí eu fui pensar, eu acho que eu tinha um porquê. Pelo menos eu não estava preparado para responder o porquê que eu fiz, porque eu acho que eu vi alguém fazendo. E aí ele me jogou essa. E se você tiver um porquê só, se você souber o que você está fazendo, se você tiver uma justificativa, e aí fica a dica para vocês. Se você tem alguma coisa na sua cabeça, você acha que o seu professor poderia ter feito melhor, ao invés de você chegar e jogar para ele, por que você não fez isso e esquece isso? Pergunta para ele por que você fez dessa forma. Às vezes ele vai ter um porquê tão bom que ele vai te mostrar que do jeito dele era melhor do que você estava pensando. Então, isso pode ser um bom jeito de você trocar uma ideia dos seus professores ao invés de já chegar embora. Pergunta qual é o porquê, qual é a razão de você ter feito dessa forma? Aí, se a razão não for convencente, você tem essa outra forma. Pensa se você fizesse assim, o que você acha? Daí você vai ter a resposta dele e aí é bem mais fácil você fazer entender que às vezes a outra forma não funcionaria melhor. o que você tem sucesso? Ela oferece esse produto. Eu tenho curiosidade de saber como é que é na região de suas, como se roda se vocês fazem personal no box de crossfit. Vocês fazem? E como é que é a relação dentro do box de crossfit? Como é que é? Como é que vocês fazem? O personal ganha, fica com tudo, a academia fica com tanto. Como é que vocês fazem isso? Então, tem gente que faz taxa, tem gente que faz livro, tem gente que faz uma relação percentual. É só... Isso é uma das formas que a gente tem de aumentar o ticket médio do seu aluno. porque não necessariamente você precisa sair de 200 para 300 alunos para fazer o seu negócio virar. Você pode continuar com os mesmos 200 alunos, só que se você aumentar a quantidade média que cada um te paga, você pode aumentar muito a sua receita. Isso é uma das formas, o personal. Nos Estados Unidos, se vocês terem uma ideia, a academia, a relação lá é assim. Eu já vi gente fazer assim. A academia fica com 60%, o personal fica com 40%. Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu acho que isso seria injusto. Mas eu acho que o personal que está dando aula, está utilizando espaço, ele... Eu acho que é justo ele contribuir, até porque na maioria das vezes o aluno, ele é um aluno que vem de dentro ali, né? Ele já está ali e é um personal da equipe. Então, isso é uma das formas que vocês podem agregar receita, aumentar esse ticket médio. E saibam de um detalhe. 20% dos seus clientes pagariam a mais por um serviço mais exclusivo se esse serviço fosse oferecido. Então, se você tem 200 alunos, 10% seria 20%. 40 alunos poderiam estar fazendo alguma coisa lá, pagando a mais. Que fosse uma sessão de refinamento técnico de 30 minutos, sei lá, qualquer coisa que você inventar para o cara pagar a mais por um serviço mais exclusivo, ele vai pagar. Então, se você não estiver fazendo isso, fica a dica, que é um... Eu não acho que ninguém é melhor que ninguém e eu estou criando uma cultura de ego aqui dentro. De ego. Pareceu que eu falei de ego, né? Mas é uma cultura de ego. E eu ranquei o quadro. Eu tirei ele de lá e joguei todo mundo para fazer a mesma aula. No momento que eu fiz isso, eu perdi vários alunos. Porque eu ofendi os caras. Eu tirei dele numa coisa que eles achavam muito e é realmente um grande desafio você atender essa diversidade de público. Isso é muito difícil. Aí, entra aquela questão. Eu preferi tomar esse caminho mais difícil, não me arrependo. Porque ele... A minha atitude foi eu vou treinar a minha equipe. Porque se eu estivesse dando aula, eu sabia fazer uma aula boa para todo mundo. Eu conseguia dar uma aula que era massa para um cara que treina há muito tempo e para um cara que acabou de começar. Então, eu consigo treinar a minha equipe para fazer isso. E aí, a gente começou a fazer. E no começo era bem mais difícil. Hoje, todo mundo faz o mesmo treino. E eu tenho muito... Eu tenho orgulho dessa mudança que eu fiz, que foi no começo que eu tira no pé. Mas hoje, eu vou falar só o que funciona para mim. Depois você faz a pergunta que você quiser ou você me contesta aí. Mas hoje eu tenho uma... Todo mundo faz uma aula só. E depois da aula, se o cara quer competir, se ele gosta, ele tem um outro treino lá que ele pode fazer como complemento. Mas todo mundo faz a aula com todo mundo. Que, cara, é muito... É muito mais importante o ambiente que você está treinando do que o que você está fazendo. A planilha separadinha. Por isso que eu parei de fazer planilha para os outros, porque eu nem acreditava mais. Eu estava tirando os outros do grupo de pessoas. É não? Fala aí, né? Qual que é? Não é o que você faz, é o grupo, né? Então, eu estou passando uma planilha para o cara para ele treinar separado, eu estou causando para ele um... Eu estou fazendo um... Esse favor também seria um disserviço para ele. Eu não acredito. Eu acredito que vocês têm que estar treinando é junto. Junto. Porque é saber a melhor coisa que você pode fazer para o seu boxe. Na minha opinião, uma coisa mais simples que você pode fazer é fazer todo mundo, todo mundo, seus treinadores, seu equipe, todo mundo fazer a mesma aula. Aí, se você fala assim, não, velho, mas a programação do competidor, cara, se você acredita nela, então pega ela e escolhe um pedaço dela que você acha que cabe dentro de uma hora e joga na aula. Faz isso, então, se você acredita naquela programação lá, mas põe todo mundo que aí você vai ter um atleta lá fodidão, top, treinando e motivando o cara que acabou de entrar. Isso é o crossfit. Isso vai fazer esse cara que, por mais que ele seja bom em snatch, às vezes vai ter um treino de corrida que tem um cara lá magrinho que vai dar um cacete nele e isso vai fazer ele treinar melhor. Isso é mais importante do que fazer a sériezinha lá dele separado. Então, prazer, no medical, velho, aonde que isso faz algum sentido? Não faz nenhum. Isso só está te tirando a oportunidade de treinar as pessoas. No dia que você quiser ir pesado, vai pesado e faz uma aula foda que eu te desafio a dar uma aula no seu box foda e de fazer todo mundo sair de lá pirar da cabeça só com o heavy dele. É difícil, muito difícil, mas a recompensa disso é muito massa. Então, tenta, pelo menos, se fizer sentido pra você o que eu estou falando. Pensa nisso. Não fica parado, gente. A gente fala demais na hora da aula. Muita explicação. Tem os negócios que o comando tem que ser mais simples. Na hora que você vai mandar o cara fazer um alongamento assim, cara, é duas palavras que tem que sair de sua boca. Ou então nem fala, só faz isso aqui, ó galera, olha aqui pra mim e pronto. Aí o professor pega uma barra e fica lá cinco minutos palestrando, rezando na missa com o cara, falando e blá 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 e na hora que o cara pega pra fazer, ele faz lá por dez segundos e o cara vai e reza outra missa pra ele. Então, você vai conseguir dar aula pra um cara que treina cinco anos e pra um cara que acabou de sair se você for eficiente na sua comunicação. Você tem que dar oportunidade pras pessoas praticarem e vocês têm que alternar liberdade e controle. Isso é muito importante, porque o controle é importante em certa hora e a liberdade vai fazer com que os seus alunos mais avançados sigam, porque eles já têm essa possibilidade, eles conseguem seguir o caminho deles em determinado momento. Vamos fazer um teste aqui. Me fala, se eu for passar um treino e tiver três séries, vamos pensar um treino assim, four time, quatrocentos meses de corrida, três vezes four time, quatrocentos meses de corrida, dez front squat. Qual que é a carga que você acha que tem que ser pra dez front squat pra esse treino? Quatrocentos meses de corrida e dez front squat. Pro melhor aluno do seu box, eu sei que às vezes vai ter uma variação, mas de cara, o que é o primeiro número que tem na sua cabeça? Um três cinco. Um três cinco, pensa o seguinte, qual que é o treino, um benchmark que teria front squat? Alguém lembra? Um treino. vamos pensar no treino squat clean. Qual? É que eu usei um exemplo front squat que a gente poderia falar de clean, de trunster. Vou usar um outro exemplo. Na minha opinião, só pra responder esse, fala aí. Mas o hero entra pouco. Eu quero que vocês pensem nos benchmarks. Eu quero só com isso te ensinar como você pensa uma carga ideal pro seu treino. Na minha opinião, esse, como é só front squat, são só 30 repetições que eu colocaria mais pesado. Eu colocaria 70 quilos. Um cinco cinco. Então, só pra você ter uma ideia, se fosse trunster, se eu falasse 400 metros de corrida, 10 trunsters três vezes, aí eu acho que é uma carga boa. Um três cinco. Se vocês tiverem uns cavalo lá no box de vocês, talvez um cinco cinco também. Eu imagino que caberia, porque o cara dá conta de fazer. Alguns dariam conta, então depende do nível. Mas vamos usar um mais fácil. Vamos pensar três rounds por tempo de 500 metros de remo e 15 squats net. Então, agora faz a conta. São três de 15, então são 45 squats net. Qual que é o treino benchmark que tem squats net? Isabel é net. Ninguém faz squat em Isabel, vai. Amanda. Vamos pensar em Amanda. Qual que eu vou no total de Amanda? 9,7,5. 9,7,15. Desculpa. 9,7,16. Entendeu? Então, 21 repetições. A carga de Amanda é qual? Um três cinco. Um três cinco. Então, para 45 repetições, você concorda que poderia ser um pouco mais leve? 115, 95, vai depender do seu box. mas a ideia do sweet spot, galera, é você entender, pensa o volume total de repetições de um movimento que tem lá no benchmark. Fran, thruster, 45 repetições, você usaria mais ou menos 95 libras. Se você meter 30 repetições de thruster, aí você joga mais pesado, um três cinco. Se você colocar mais repetições do que 45, você vai colocar mais leve. Então, isso para te dar uma noção. Não tem sentido para vocês? na ginástica, a gente poderia pensar exatamente a mesma coisa. Fran, 45 por A, certo? Se eu for fazer um volume de, sei lá, se eu for colocar chest to bar, poderia colocar, eu acho que esse limite aí até daria, até uns 45 daria. Poderia ser, se eu for colocar bar no seu A, teria um volume total, já não seria esse, já poderia ser um volume total de 21, por exemplo, que seria o que tem de uma só rapinha Amanda. Então, vou sentir que, vou sentir, galera, de vez em quando eu falo, galera, hoje não tem, vocês estão liberados. Mas é marcado, não precisa nem confirmar, toda terça-feira, uma e meia da tarde, se vocês quiserem ficar convidados para falar lá na PUC um dia que tem a nossa reunião de treinadores. Tem que ter hora para começar e para terminar. Então, um e meia, começa um e meia, termina duas e meia, pelo menos é o meu caso. Não deixe extrapolar, porque aí é um combinado que você faz, o cara faz um compromisso e isso é um depósito que você pode fazer. O negócio é você marca uma reunião para um e meia, começa duas e vai terminar três, aí você está dando um tiro no pé, isso é uma retirada. Nessa reunião, uma sugestão é falar brevemente do que vai acontecer na semana ali, às vezes tem algum evento, ou às vezes na programação, se tiver um treino que requer alguma coisa especial ali, dá uma palavra geral nesse sentido. Um relatório de alunos ausentes, ou alunos que estão comprando para vencer nos próximos X dias, de preferência com foto, para os professores olharem e saber quem são esses alunos. E uma coisa bem legal é que o professor não tem que sair vendendo, falando nada para o cara. A única coisa que é a intenção dessa reunião, por exemplo, ou dele ter noção que o cara vai vencer um ano daqui 20 dias, 30 dias, sei lá, é fazer uma pergunta para o cara, perguntar como é que ele está, se tem alguma coisa que ele está achando, fazer uma pergunta aberta, sentir dele, e fazer com que ele se sinta importante. E é algo que nem deveria estar acontecendo se todo mundo estivesse fazendo o trabalho deles, mas que eu acho que na nossa rotina do dia a dia, para manter, separar um artigo, ler com eles, ou extrair alguma coisa dali, e isso está valendo. Um conteúdo, sei lá, um post que você viu, achou legal, aprofunda um pouquinho, monta alguma coisa e dá para os seus professores. Fez o level 2, vai lá e faz os exercícios do level 2 com o cara, você tem que passar isso para frente, isso vai te fazer melhor, porque a gente ensinando, galera, a gente aprende muito mais. Você estudou um artigo, você vai se preparar para ensinar para os caras, e na hora de você ensinar, você vai aprender muito mais ainda. Então, isso é bom para você e bom para aqui com o seu negócio. Eu vou te falar o seguinte, eu sentia, toda hora que eu chegava na academia, a galera ficava me perguntando, pô, você não dá mais aula, você não dá mais aula, não sei o que. E eu assim, eu nunca achei isso bom, a galera nunca tinha a vaidade de achar bom o cara falar para mim e estar com saudade da minha aula. eu ficava assim, caralho, o que eu estou fazendo de errado? Então, a galera sim, sentiu muito a minha falta há um tempo atrás. Sempre que eu saía, me ausentava, a galera vinha cantar. E isso é um termômetro para mim, sabia? Porque agora, há uns, sei lá, quatro, cinco meses atrás, o povo parece que nem estava lembrando de mim. Estava muito top. Ninguém, nem o povo das sete horas da manhã que me via reclamando, falava nada para mim. De mim, me cobrando, eu não estava na aula, alguma coisa nesse sentido. Então, eu ficava seguro que, porque eu não estava, eu não estava presente lá na operação, no dia a dia, dando um bom dia para os caras, mas eu estava presente nos bastidores, treinando a minha equipe, fazendo o meu trabalho. Então, agora, poucos dias para trás, eu comecei a receber mais o feedback de, pô, você tinha falta das suas aulas, não sei o que, está tão subida, e aí, isso foi o motivo de eu falar, hum, relaxei na parte que eu não podia relaxar. Chamei os caras, chamei os caras na reunião, falei nos feedbacks, falei o que que é que estava rolando e tal, e já começou de novo a falar, pô, já melhorou. Então, eu uso isso até como um termômetro. A galera sim sentiu, mas quando eu faço o meu papel de estar por trás e estar com a galera colocando, engendando o meu tempo e a minha energia para a minha equipe, a galera se sente muito menos. Boa pergunta. o nosso negócio é diferente, cara. Então, o marketing, imagina o seguinte, se você ganhasse um milhão de reais, ganhei um milhão de reais, e agora? Vou fazer o marketing da minha academia, vou lá, vou pagar o horário nobre do Jornal Nacional, vou fazer, sei lá se daria, só um milhão de reais, mas vamos dizer que sim. Cinco segundos para aparecer a marca da minha academia lá, um milhão de reais eu gastei, investi em marketing. O que? Agora eu te pergunto, o que que isso melhorou o meu negócio? Nada? Zero? Nada? Não me deu entre nada? Pensa assim, o que que isso melhorou a experiência do meu cliente? Não pensa no negócio, senão você pode falar, ah, melhorou o seu negócio que você vai ter muito mais aluno. Não, não estou falando disso não, estou falando melhorar a experiência do meu cliente. O que que esse um milhão de reais fez pelo meu cliente? Nada, zero. Então, esse não é o marketing que a gente acredita. A gente acredita, galera? Na real, a gente acredita não é nem marketing, é branding. É como as pessoas se conectam na sua marca. Isso é branding. Então, o que, como as pessoas se relacionam à sua marca, como o Coach Lesnar fala? Quem vem pro CrossFit é o amigo do amigo. O cara não é um jornal, não é um outdoor, nem nada disso que você pode fazer. É o amigo do amigo. Então, o que você pode fazer de melhor? Sabe o que que é marketing? Fazer o meu ano semanal na sua equipe. Paga alguém, sei lá, quantos mil reais você quiser pagar pra alguém lá treinar a sua equipe. Então, isso é marketing, porque isso vai melhorar a experiência do seu cliente. Então, ao invés de gastar dinheiro com qualquer coisa, você tinha que estar investindo no que que seu aluno pode, como que esse aluno pode ter uma experiência melhor. se o seu banheiro está ruim, se você arrumar o banheiro de alguma forma, isso é marketing. Se a sua aula não está melhor possível, seu equipamento está faltando alguma coisa, você acha que pode ser melhor? Isso é marketing. Então, o que a gente quer é fazer que massa, então, se aqui não dá, se aqui está fora do seu orçamento, o que eu posso fazer é esse. Se aqui está fora do seu orçamento, eu só quero uma coisa, eu quero que você vá no box, eu quero que você procure nesse site aqui e vai olhar o box de crossfit afiliado e está tudo certo. É lógico que você quer aquele caro, mas tem o seu limite, você sabe, o preço justo é o preço que você consegue olhar no olho do cara e falar, custa tanto. É o preço que você acredita, não interessa quanto é que é. Se você achar que é justo, se você tiver coragem de olhar no olho dele e cobrar, é o preço que você acha que é justo o cara pagar. Pronto, esse é o seu preço. E aí, se ele não consegue pagar aquele preço, está tudo certo. Vamos tentar achar uma academia que vai caber no seu bolso e no seu orçamento e o que esse cara a maioria das vezes faz. Ele fecha que sempre e no final das contas a diferença de 20, 30, 40 contas faz a diferença que nada e ele fala, pô, esse cara aqui, se você fizer isso, é lógico, você tem que estar disposto também a deixar o cara ir embora, mas também se você for ficar abrindo as pernas para todo mundo que for te enxorar um desconto, aí seu tigre de médio vai lá para baixo, aí acaba que não adianta nada. Então, aumentar as vendas. Os horários que eles não se pagam, tem horário na academia que você não deveria estar oferecendo aula e vocês estão oferecendo aula e pagando o professor a toa. Então, às vezes, um ou outro cliente que vai, às vezes, até sair porque você não vai mais oferecer aquela aula, aquela aula não está se pagando, você está gastando dinheiro a toa. E eu acho que muita gente abre o box errado. Abre. Eu demorei quatro anos, três anos, para abrir uma aula às seis horas da manhã. Não estou falando que eu estou certo, não, porque às vezes eu trabalho errado, poderia ter mais aula, não mais tempo, mas tem muita aula que eu vejo, box abriu, com uma carreira de aula e aí você vai vendo todas as aulas minguadas. E aí você poderia meio que resumir em alguns horários, ao longo do dia, que a sensação para todo mundo é melhor. Para o negócio é melhor, porque você vai ter um custo mais enxuro. A sensação de um negócio bem sucedido é diferente de uma coisa cheia, do que uma coisa vazia. Então, analisa, pega, olha a sua agenda de aula, compara os números, faz ali um relatório, mantém o registro, o track, como é que eu falo? Vai tendo esses números, anotando esses números para ter uma noção, chegando. Eu construí o meu negócio inteiro em cima de mídia social, porque eu nunca fiz um anúncio patrocinado. Talvez lá no comecinho, talvez eu tenha feito alguma coisa no Facebook, mas eu nunca gastei nenhum centavo em mídia social, que é muito barata, que você se comunica diretamente com as pessoas. E uma dica que aí eu vou te dar é em relação à página. a página do seu Instagram. Depois você entra no seu voto e acessa o seu perfil. Dá uma olhada lá nas últimas fotos, vai passando dele, faz isso com alguma consistência. O que provavelmente vocês vão descobrir é que vocês estão só postando foto de galera. Sabe quando junto, todo mundo depois da aula vocês batem uma foto? você vai ver que mais de 50% das fotos são essas. Pouquíssimas fotos profissionais. Tenho certeza que todo mundo aqui consegue um fotógrafo para treinar no seu box lá, numa pergunta se brincar, e você consegue essas fotos sem ter que tirar um real do box. Isso passa uma imagem profissional para o seu cliente. Então, se você puder usar esse tipo de ferramenta, isso pode te ajudar bastante. E aí, vai trabalhar com o Jim Pesca. E aí, conversando com os caras lá em São Paulo, eles estão bem preocupados porque o Jim Pesca no começo era bem bom e agora os caras limitaram. Eles só pagam 80% de um tanto lá, não está mais do jeito que era. Então, assim, diminuir o ticket médio e os caras estão vendo o seu tempo. E aí, eu numa conversa dessas lá com o dono de box, eu encontrei um cara que ele conhece alguém lá que fundou o Jim Pesca, o cara está até nos Estados Unidos e ele marcou uma reunião. E eu vou fazer uma reunião com os caras do Jim Pesca em nome de todos os afiliados do Brasil para tentar não sei exatamente o quê. Vamos ter uma conversa inicial para ver o que que se pode fazer para que isso seja bom para nós. Porque atualmente eu tenho minhas dúvidas. Eu já pedi para a galera lá na academia pesquisar e saber se as pessoas falassem de você depois que você morresse, quando você não estiver mais aqui. faz o exercício de pensar o que é que você quer deixar para as pessoas. Isso vai te fazer pensar o que é importante na sua vida. O que você quer deixar? Porque às vezes a gente está fazendo uma corredeia louca e você está agindo totalmente fora daquilo que é importante para você. Então não tem como a gente falar de sucesso nos negócios, as tuas irmãs. Eu tenho que falar de você estar bem resolvido aqui, dentro, com você mesmo. Então primeiro você entende que é você que tem que agir na sua vida. Você é responsável. Depois, vamos pensar o que é importante para você. E uma forma que eu achei muito interessante é fazer esse exercício de pensar no seu funeral. É meio estranho falar assim, mas é a real. É o que eu quero você imaginar. Pensa, você no funeral vai ter alguém da sua família, alguém do seu trabalho, algum amigo seu e o que essas pessoas vão falar de você? Quem foi você nessa terra? Quando você fizer esse exercício, tem que ser num momento profundo, de bastante conexão sua. Você vai descobrir quais são os papéis que você exerce e o que é realmente importante para você. Essa é a razão pela qual algumas pessoas são bem-sucedidas, algumas empresas são bem-sucedidas e outras não. Basicamente, todo mundo aqui nessa terra sabe o que é que faz. Algumas pessoas sabem como fazer e pouquíssimas pessoas sabem o porquê elas estão fazendo. E vocês têm que começar com o porquê. Eu acho que a gente como profissional de educação física a maioria aqui apaixonado no CrossFit a gente já tem um porquê muito sólido na maioria das vezes. E quando você tem esse porquê sólido você se comunica com a parte do cérebro das pessoas que toma a decisão. Ela não fala mas ela já te comprou antes mesmo dela falar que ela te comprou. Então, o meu porquê sempre foi desde o dia que eu conheci o CrossFit causar a mesma mudança que o CrossFit causou na minha vida e na vida delas. E mudou minha vida demais para o bem. Então, eu sempre pensei que eu queria causar esse mesmo bem na vida das pessoas. Esse foi o meu porquê. Eu tenho certeza que por isso eu consegui fazer o meu negócio ter sucesso. Então, a gente já retou o que você quis por aquela pessoa virou um nível ainda maior. E o último nível é o pinnacle. É o nível top ali que as pessoas te seguem por quem você é pela reputação que você já conquistou. E você pode ser nível 5 com alguém e nível 1 com outra pessoa. Você não é um cara assim ou assado. Você só tem que entender isso e tentar cultivar esses níveis de liderança à medida que você for no seu dia a dia. O problema é a gente. O que você pode fazer para melhorar o seu negócio? Foca a energia em ser. O que você pode fazer para melhorar? É isso. O sofá que é a concorrência. 85% das pessoas estão em casa no sofá. A gente quer ficar brigando por causa do aluno que ele foi para outra academia lá. Deixa o caderninho. Se você tiver condição de atrair as pessoas, se você fizer um trabalho decente, elas vão vir até você. A gente tem um mercado inexplorado gigante. A gente só não está sabendo comunicar com eles. O cara que reclama, blama e comprena. O cara que está sempre reclamando ele vai sempre continuar o mesmo. Quando você fica achando desculpa para as suas falhas você vai sempre continuar no mesmo lugar. Lá no meu primeiro slide eu falei Double Loop Learners são os caras exatamente o contrário disso aí. Os caras que sempre estão tentando pensar assim o que eu poderia ter feito melhor nessa situação. Vou contar uma história para vocês. Eu estava... Vocês devem lembrar lá em fevereiro eu anunciei o Open. Participei do anúncio do Open lá. E eu... Nossa, aquela semana tinha sido muito foda para mim. Eu tinha trabalhado no final de semana anterior. Aí fiz aquele evento lá em São Paulo fui para Buenos Aires perdi dois voos aí voltei dei uma imersão e aí na terça-feira era o aniversário do meu pai e eu não liguei para o meu pai no dia do aniversário dele. Eu até lembrei mas no final do dia eu estava morto não liguei chegou na quarta-feira e quando terminou a imersão que eu estava dando sem voz exausto foram 14 dias que eu dei tudo o que eu tinha toda a minha energia eu liguei para o meu pai a única coisa que eu queria dele era assim um parabéns falar assim bom meu filho que massa e tal na minha cabeça o que eu estava fazendo ali anunciando o open no mundo inteiro eu estava tipo jogando na seleção brasileira eu estava só querendo tapinha nas costas parabéns sabe o que ele falou para mim? você está muito longe da sua família sua empresa está desmoronando foi a única coisa que ele falou ele deu um humor na minha cara assim isso é o pai e é isso que eu acho que me faz ser assim nunca está bom o suficiente no dia que você achar que você está bom o suficiente você começou a morrer essa é a verdade então em todas as situações aí eu parei e pensei caraca não está bom mesmo eu tenho que nossa não está bom mesmo eu tenho que voltar e ter que agarrar todas as vezes eu sou o cara que mais me cobra nunca ninguém me deu um feedback que falou para mim alguma coisa que eu já não tive assim nossa poderia ter feito isso melhor todas as coisas que eu faço eu olho para trás e falo pude poderia ter feito isso e isso isso é uma forma como você vai conseguir evoluir é diferente de você estar insatisfeito não é isso é você estar inconformado inconformado para mesmo isso você querer trilhar um caminho de excelência você vai dar tudo que você tem você vai dar todas as suas ferramentas e o cara vai sair e vai abrir o box do outro lado e aí sabe o que você tem que fazer? ficar feliz e orgulhoso porque aquilo é seu trabalho que deu frutos e está tudo certo ele segue abençoa e o sucesso dele não atrapalha o sucesso seu de ninguém sucesso de ninguém atrapalha o sucesso tem tem para todo mundo é o seu tempo de acordo com esses papéis então se você tem o papel de pai se você quer ser nadado como um bom pai e você nunca passa o tempo com a filha você não está agindo gerenciando o seu tempo de acordo com o que é realmente importante então eu tive esse gestão do tempo aqui é do Robertinha que é um vídeo que eu assisti desse cara muitos anos atrás e ele tem umas coisas bem interessantes que eu queria compartilhar com vocês ladrões de tempo caraca essa essa ferramenta celular você pode fazer sua vida ali construir o seu negócio mas você pode simplesmente gastar o seu dia inteiro ali só vendo a vida dos outros se você não tiver cuidado então saiba usar maior ladrão de tempo que a gente tem hoje ou é o whatsapp ou é o instagram não sei qual dos dois mas são dois você tem que se policiar bastante então toma cuidado com isso mas esse livro é muito legal e todos vocês aqui eu acho são chefes se você tem alguém que se reporta a você você é o chefe desse cara e essa palavra boss é uma palavra de origem holandesa que quer dizer um termo de respeito em relação àquele que está no comando e é simplesmente isso galera você tem que abraçar se você quer se você está se colocando nesse papel você tem que abraçar ser chefe você tem que querer você não tem que querer se colocar não eu não sou chefe não eu sou tem gente que fica inventando outros nomes pra parada não eu sou chefe sim e você tem que querer ser um bom chefe isso é a única coisa você pode ser de qualquer perfil pra você ser um bom chefe você pode ser de qualquer jeito o jeito que você for serve a única coisa que você tem que ser sabe o que é consistente não tem um perfil melhor ou pior o cara mais assim ou mais assado não só você tem que ser sempre a mesma pessoa e você tem que estar disposto a querer você tem que estar disposto a ser um bom chefe gestor mas você as vezes não é um bom líder as vezes você é um bom líder ele não é um bom gestor você tem que entender a diferença as vezes você contrata alguém o líder da sua comunidade é você não tem como infelizmente você pode ter alguém pra te ajudar pra ser o seu mentor mas você é o líder da sua comunidade e ter essa diferença entre liderança e gestão é algo que tem que entender as baratas mortas que aparecem lá não sei da onde você sabe que eu tô falando tem coisa que eu não consigo entender eu gostaria meu sonho é ter um cara que entra ali que tem esse mesmo olho parece que meu olho tá trilhado tá barato de ir lá e achar ela mas tem vários outros exemplos você quer um cara uma pessoa que tenha esse esse senso de responsabilidade isso vai vir com o somatório das duas coisas uma boa liderança e uma boa gestão o que que é que você tá fazendo qual que é o caminho que você quer ir e analisar o que que é importante dentro do seu negócio porque lá dentro enfiado dentro do box eu tenho certeza que a gente só fica lá apagando incêndio na maioria das vezes então você pode responder essas perguntas se você tem feito isso essa é a sugestão que o livro dá por exemplo quais são as prioridades para esse trimestre isso é uma coisa você se comunica bem comunicação tem uma coisa que eu aprendi eu aprendi eu tava fazendo uma sessão com um cara um coach ele tava ajudando a família da minha esposa numa situação lá e aí ela acabou falando de mim e eu fui lá nesse cara e daí esse cara a gente tava conversando e no final da sessão ele virava pra mim e falava assim e aí Ricardo o que que você entendeu da nossa conversa hoje cara aquilo é fantástico experimenta depois de uma qualquer conversa você tem um troco foi lá trocou ideia com um treinador seu você viria e aí depois nesse livro eles tem um nome essa tática chama ecoim é como se você estivesse ecoando você tava olhando de volta você tá jogando de volta a pergunta pro cara tipo o que que você entendeu do que eu te falei é mais ou menos isso e ele ainda pede pra você falar pro cara assim fala dois sentimentos dois sentimentos que você tá tendo aí agora se o cara tiver com dificuldade você pode falar pra ele olha eu tô tô bem feliz que a gente tá tendo essa conversa mas eu tô um pouco apreensivo por causa disso sei lá então assim são maneiras porque esse livro aí ele fala de um como se fosse um quando você tá falando as pessoas não tão escutando o que você tá falando ela tá escutando só um blá 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 é muito engraçado isso porque quando você começar a fazer você vai ver que você falou uma coisa você tem certeza que você falou aquilo mas na hora que você pergunta pro cara ele entendeu uma coisa totalmente diferente então comunicação é uma das é uma das maneiras isso pra você identificar quais se você tá sendo um bom líder ou um bom gestor são coisas que você pode pensar em e você tem que fazer agora essas oito perguntas quais são os valores que você acredita que as pessoas que estão lá trabalhando com você devem ter as características que são importantes pra você uma vez que você descobre esses valores isso é a forma como você vai contratar ou demitir essa é a base de tudo é assim que você vai saber quem você quer pra trabalhar no seu box e quem você não quer pra trabalhar lá então esses valores tem um livro eu já indiquei vários eu não vi ninguém anotar o que eu falei nem me perguntar o nome dos livros mas vou falar mais um é Patrick Lansioni The Ideal Team Player a maioria dos livros que eu tô falando é em inglês tem alguns em português esse eu acho que não tem se você quiser entender um pouco mais sobre o que seria um jogador de time ideal esse é o livro que você tem que ler esse é o autor na verdade Patrick Lansioni ele tem esse livro que é o The Ideal Team Player jogador de time ideal e ele tem um outro livro que é As 5 Disfunções de um time que é assim pra mim isso aqui que eu tô te falando pra a minha vida lá no Ben Berger eu falo só pra eu ter descobrido esse autor é esse cara e o Traction que é esse sistema de gestão que eu tô te dando aqui então afinal eu posso te posso escrever ali que eu não vou escrever esses nomes se vocês quiserem eu mandar por e-mail mas vou falar pra vocês que quando eu assisti o Ben fazer essa última palestra lá falar sobre liderança gestão processos eu saí da palestra frustrado até cabisbaixa assim e eu falei o feedback do curso eu falei cara eu acho que eu não vou dar conta ele falou não ele me deu uma palavra de incentivo lá falou que eu ia dar conta e tal e eu saí de lá com esses livros anotados e eu não consegui entender não consegui pegar a parada eu não acho que vocês vão pegar tudo que eu tô falando é muita coisa a gente tá falando aqui há muito tempo seu cérebro já tá percebendo 10% do que eu tô falando mas a coisa mais importante que eu queria te dar aqui hoje é a ferramenta pra você ter o mesmo entendimento que eu tive antes de você mudar um hábito você tem que mudar o seu entendimento a melhor coisa que eu fiz foi ter acesso a fonte o cara aprendeu ele não nasceu sabendo ele leu o livro estudou e aplicou e é isso que eu quero fazer com você mas não vai ser você não vai sair daqui pronto você vai ter que passar até a letra você vai ter que mastigar esse conhecimento então o que eu faço aqui que eu garanto resultado pro meu cliente você poderia um dia fazer uma coisa daquelas loucas assim de dar uma garantia pro cara porque você tem um processo isso é a sua estratégia de marketing e você deveria conseguir colocar isso em passo a passo lógico então vou te dar um exemplo o meu comecei lá com um bom dia seja isso me quer dizer que naquele momento ali meu front desk tem que estar treinado pra receber o meu cliente ele não pode estar lá mexendo o celular não pode estar fazendo nada então cada passo que você coloca nessa estratégia de marketing você vai tentar aperfeiçoar o seu negócio vai vendo o que você precisa de lapidar então como que você vem você faz um cara fazer um fundamento individual você vai colocar isso lá aqui você vai ser recebido pra fazer a sua você vai fazer uma aula experimental toda quinta-feira ou aqui a gente faz uma sessão que antes de fazer uma aula experimental a gente faz uma sessão sensuada a gente faz uma sessão de conversa por exemplo você cria você cria você coloca o que você acredita ali um passo a passo e faz isso acontecer essa é a sua estratégia de marketing o ano de box de crossfit é esse livro se você for falar assim o primeiro vai ler esse porque esse é o mais objetivo focado no negócio crossfit todos os outros são livros de gestão de negócio mas não exatamente box de crossfit esse é o cara Chris Cooper True Brain Business 2.0 esse livro aqui True Brain Business tem muito conteúdo dele no journal muita coisa e ele pesquisou academias por muitos anos ele trabalhou no crossfit HQ e eu achei muito interessante uma lista que ele fez ele compilou alguns dados o que as academias de sucesso o que elas faziam eu acho que isso aqui resume muito bem a nossa conversa pra gente fechar um dia as grandes academias e academias de sucesso elas lideram o aquecimento começam a aula na hora e elas coach elas coachiam elas treinam todos os segundos da aula pensa o seguinte liderar o aquecimento se chega os focos que eu chego pra fazer você o seu anúncio ele tá pagando pelo treinamento por um treinador por isso que o coração é mais caro do que uma academia convencional porque tem um treinador lá você tá sendo treinado pelos melhores treinadores do mundo é isso que a gente vende e aí você pega e deixa um aquecimento lá no quadro e larga o cara fazendo aquecimento sozinho isso é muito fraco muito longe da excelência que a gente tá pensando então as grandes academias elas lideram o aquecimento você é coach o coach que lidera o aquecimento eu entendo que em alguma parte da aula o aquecimento geral se tem um comando é tudo muito simples mas tem um momento do aquecimento que você lidera que você dá o comando começa a aula na hora isso é você manter a promessa isso é uma acho que é uma obrigação de todo mundo e o treinador ele tá lá coachando os alunos treinando os alunos em todos os segundos da aula isso é outra coisa que eu acho que se a gente põe a mão na consciência e a maioria também não faz 100% o que eu vejo de treinador que na hora do odd dá um migué aqui tem gente que vai até comer e vai trocar a ideia com os alunos RX e enfim é a hora que a gente tem que tá em cima isso na repentina e daí ele me fala uma coisa muito simples mas eu achei uma lição muito foda que eu queria compartilhar com vocês ele falou assim just make it fun and keep it safe faça ser seguro e divertido não tem como ser mais simples que isso galera se você entrar pra dar uma aula garantir a segurança do seu aluno e fazer ser divertido bom você tá no caminho eu olho academias de sucesso fazendo as aulas serem divertidas nesse livro ele fala muito de você se mover pra cargos mais de mais bem pagos vamos dizer assim então a gente abre a academia no começo você faz tudo você faz tudo você pode abrir a academia de crossfit dependendo não ter nenhum funcionário limpar o chão e fazer front desk dar aula e pum pode começar assim depois você tem o número de alunos você coloca alguém pra te ajudar a primeira coisa você vai você vai tirar ou limpar o chão você vai contratar alguém e você vai se mover pra um cargo de valor mais elevado e vai se mover pra um cargo de valor mais elevado e você se você criar a descrição de cada cargo o que que é que você tem que fazer na hora que você moveu você saiu daquele cargo ali foi pra um outro cargo você deixou aquele cargo pra alguém então daqui a pouco você tem um cargo lá de head coach você é dono do box mas tem um outro cara que é head coach porque você se moveu pra esse cargo de ser o CEO da academia você não precisa mais ser o head coach então essa ideia se vocês conseguirem seguir vocês vão conseguir ter provavelmente mais sucesso no negócio de vocês ter uma carreira ter uma os cargos discriminados pra que as pessoas possam depois assumir você assumir valores mais bem pagos eu tô tentando ajustar a minha folha de pagamento e o meu jeito de operar pra conseguir não ter barreira nenhuma chegou vem cá vambora vai pra dentro é o que eu quero chegar nesse ponto não consigo ainda mas foi por causa disso aqui eu quero ter uma barreira de entrada menor pessoas e criar um diferencial você já está no caminho por muito tempo fica pensando no quanto que vende no faturamento da academia nossa quanto é que vendeu esse mês isso não significa nada porcaria nenhuma porque qual que é a diferença de uma academia que vende 200 mil por mês e que tem 120 mil de receita pra uma que vende 80 mil e tem 20 mil desculpa uma vende 200 mil de receita fatura 200 mil e tem 120 de despesa essa é uma academia a outra é uma que fatura 100 mil e tem 30 de despesa fiz a conta certa não né fiz não ah mas se vendeu ainda mais certo mas vamos fazer um número igual uma de 200 com uma de 200 de entrada pra 120 de despesa dá 80 de lucro a outra seria 100 gastando 20 qual que é a diferença a outra que tem que tem só 100 mil ou tem só 20 mil de despesa ela tem muito menos trabalho e dor de cabeça pra fazer então o número que te interessa não é o faturamento total é a diferença do que você vende pro quanto você paga de custo fixo menos folha de pagamento essa é a conta que você tem que fazer isso é net revenue é a sua receita menos o custo fixo com a folha de pagamento o que você tem que fazer é o que você tem que fazer eu estou reclamando disso do que eu tinha e aí eu assisti esse vídeo numa aula da pós-graduação que neuro a pós-graduação era em fisiologia do exercício a matéria era neurofisiologia e o bendito do professor me colocou esse vídeo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida porque desse dia em diante eu mudei o paradigma eu era assim e eu fiquei assim eu virei e a chavinha que eu virei foi a da gratidão porque na prática eu acordava eu ia dar aula de personal seis horas da manhã reclamando que estava acordando cedo para trabalhar e aí um dia eu falei caraca como assim meu Deus obrigado por eu ter um aluno que quer me pagar para eu dar aula para ele e aí minha vida mudou completamente totalmente se você virar essa chave é a lei da atração isso é a lei universal você vai ter o que você põe para fora no universo se você ficar reclamando que é o que você não tem é exatamente isso que o universo vai te dar porque ele não reconhece o não ele reconhece o que você está lá materializando e é isso que ele vai te dar então o cara é você eu fui lá no segredo para você o que você está é o que você está que você está filiados pela equipe todo mundo tem que isso é dito tantas vezes foi dito tantas vezes e as pessoas são demitidas ou contratadas em função deles que a equipe acredita sabe e quando eu chamo alguém eu nunca contrato alguém sem fazer um um período de experiência porque o cara vem com a aula ele só está lá ele só chama o cara vem para cá treinar com a gente e tal e aí nas pequenas coisas eu avalio esses valores e eu conto com a com a minha equipe o aval da minha equipe para fazer ou não a contratação e aí para o cara chegar na aula aí de repente eu conto eu tenho uma menina de Brasília que ela já estava bem pronta então ela começou e eu fui dando feedback dando feedback e aí foi mas tem gente que quando não está tão pronto aí às vezes ele fica só de assistente faz um aula daí ele puxa um pedaço da aula mas é feedback vocês tem que aprender a dar e receber feedback você tem um título de level 3 automaticamente você é reconhecido como um cara que leva a sua profissão a séria ali é uma prova difícil de se passar e assim o processo de você se preparar para ela é muito válido te engrandece muito como treinador é uma recomendação os estudos sugestão né uma dica o material de estudo está no site gratuitocertifications.crossfit.com entra lá começa a estudar e eu te diria o seguinte se você quiser fazer a prova coloca como meta um ano no mínimo dois anos e começa a ler sabe o que eu fiz? eu lia um artigo e toda a cartinha que eu lia eu escrevia pelo menos uma coisa que eu entendi daquele artigo eu extraia dali um conceito e escrevia numa cadernetinha lá que eu tinha eu escrevia aquilo ali e pronto e fiz isso por seis meses fazia três vezes na semana eu contratei um professor de inglês para eu ter obrigação de estudar sabe aquele aluno que paga o personal só porque ele tem que ir na aula? foi eu com esse cara ele nunca me ensinou ele não me ensinou nada depois ele falou assim cara foi bom demais fazer aula de sempre eu aprendi muito eu estudava com ele eu ficava lendo para ele e aí quando tinha uma outra coisa assim a gente trocava a ideia de um vocabulário mas era mais eu ter alguém para estudar então foi algo que me ajudou muito e é é uma sugestão aí para vocês assim